Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa de picapes com as compras de quadrinho da semana Isso mesmo, embora eu tenha dito que vai rolar programa, sim, e vai rolar mesmo Sempre que saírem lançamentos na segunda, na quarta, vai rolar na madrugada Só que ao longo dessa semana foi uma semana ideal Aquela semana que não sai tanta coisa assim Que saem algumas revistas mensais, saem alguns encadernados Saem uma ediçãozinha da Salvati, outra, pá Mas sem ser aquela coisa grosseira, absurda Quando eles se atrasam demais e a gente recebe um caminhão de coisa É melhor a gente ir gastando dinheiro na conta gota ali Achando que não gasta muito do que ver de uma vez a fatura do cartão como é que vem Então, essa semana foi uma daquelas que saiu uma edição na quarta Duas ali, aí depois na sexta saiu mais umas três E aí fica aquela coisa mais equilibrada Acabou que eu deixei então pra fazer tudo na sexta Vamos começar com a Salvati Salvati lançou mais uma edição de coleção definitiva Homem-Aranha Isso mesmo com essa belíssima capa branca Eu pensei em não comprar, mas falei, por que não comprar Todd McFerland? Isso daqui, material chamado Tormento Traz a continuação das revistas desenhadas e escritas pelo Todd McFerland Lá em 1990, mais ou menos, 92, eu não lembro agora exatamente a data Que foi uma série que ele escreveu ao longo de 15 edições As edições do meio saíram na edição número 2 da coleção que eu fiz review aqui no canal As histórias não são ali ultra interligadas, não é um arco dependente do outro São arcos fechados Por isso que não houve nem essa necessidade de se lançar em ordem, nem nada disso Então esse material não é uma continuação da edição número 2 Essa edição aqui simplesmente é o resto do material escrito e desenhado pelo Todd McFerland Naquela sequência de revistas Então aqui a gente tem Spider-Man de 1 a 5 Trazendo o primeiro arco dele na revista A revista de estreia, que foi uma revista que vendeu um bigão de edições E a revista 13 e 14 Encerrou todo o material do McFerland publicado Material, cara, é legal Não é assim, oh meu Deus, uma leitura transcendental Mas é uma leitura agradável Vai rolar review, já estou lendo, tem um marcador de página aqui em algum lugar Em breve rola review ao longo dessa semana E se fica sabendo mais detalhes Mas, vocês sabem que eu vou recomendar, obviamente, vocês comprem isso aqui Um outro material que parece bem interessante Esse aqui eu ainda realmente nem comecei a ler e vou ter que me aprofundar Mas é a edição nova dos clássicos da Salvat Capapreta A edição número 27 A Guerra Vingadores Defensores Hum... É um material que talvez tu tenha que comprar, cara 40 prata nessa edição aqui Que traz pra gente As edições número 115 a 118 de Avengers E número 8 a 11 de Defenders Espetáculo esse inglês, né? Com uma galera boa aqui, tipo Salvo Sema na arte Steve Engelhardt no roteiro Material com certeza que vale a pena dar uma conferida, tá? Tá na banca, 40 pratas, rola review também essa semana Essas duas aqui tem grande prioridade de ganhar review Agora vamos pras revistinhas mensais, né? Vamos começar com a Marvel Só teve uma revista mensal que me interessou nessa semana Que foi Espetacular Homem-Aranha número 9 Que me interessou, cara? A palavra me interessou não é exatamente a verdade, tá? Não é exatamente a palavra mais correta pra esse caso aqui Espetacular Homem-Aranha número 9 Soterrado em problemas 76 páginas de quadrinho Com uma belíssima capa de Alex Ross Custando ali os seus 9,40 Ai, traz aquele negócio chato, cara Quem tá acompanhando os reviews Tá sabendo aí do que que rola aqui nessa revista Que é a história lá de Homem-Aranha em Cuba Homem-Aranha com o super esquadrão dos orixás Com arte tenebrosa e tudo mais E essa revista aqui Traz dois terços de história Justamente dessa parte tensa Dessa parte que a revista tá realmente muito, muito caída Te dizer que por muito pouco eu não comprei E vou ser sincero Se a próxima edição vier Edição número 10 Vier de novo Com mais duas edições dessa bodega Aí eu dou um intervalo de Homem-Aranha Economizo 9,40 aqui por um, dois meses Até o Homem-Aranha voltar ao normal Aí eu volto a comprar Aí fica todo mundo feliz Eu fico feliz Minha coleção fica feliz A panina e o jornagueiro não Mas eu vou ficar E aí isso é o que importa É meu bolso e eu ficarmos felizes Porque... Ah, é... Ó, eu vou pular isso aqui Ah, vou Eu vou ler só a história do Homem-Aranha Eu vou pular esse negócio Se foda o tio bem Vamos para descer agora A da Marvel ainda saiu Que eu não comprei Saiu a revista dos Vingadores Que... Ah, não tô me interessando por aquele material lá Saiu mais alguma coisa? Acho que não Acho que parou na revista dos Vingadores É, foi só isso mesmo Eu acho, tá? Ah, dá uma olhada lá no Barbaguist Que é pra isso que serve o Barbaguist Lá no Facebook, lá no Twitter Tem as fotinhos das capas E a lista das... Respectivamente A lista das edições Dá uma olhada lá E eu mando isso sempre No dia que o material foi lançado Tá? Então confere por lá O que que saiu em cada dia Mas vamos para descer E se saiu Batman Detective Comics Número 4 Material que eu tô gostando Tô achando legal Tô acompanhando Vamos ver como é que vai seguir Nessa edição aqui A Noite dos Homens Monstros Parte 2 Parece bem legal Tá com uma ótima capa Detective Comics Tá muito legal Custando 7,50 Uma quarta capa aqui também Bem bacana Material que obviamente Vai ganhar review E vou fazer um review Por que não? Junto com essa edição aqui Superman Action Comics Número 4 Vamos fazer uma dobradinha aí Batman Superman Mais uma bela capa De mais uma ótima edição Superman Action Comics Também tá bem legal Embora eu prefira A própria revista do Superman A revista Action Comics Tá caindo também Bem interessante Também custando 7,50 Pelas mesmas 52 páginas Superman Conheça Clark Kent Acho que eu conheço Clark Kent Mas tudo bem Fechando aqui Saiu Ah é aquela parada A gente fica naquela dúvida Que capa que eu vou comprar São tantas opções Meu Deus E aí no meio das coisas Bill 520 Vocês me ensinaram Que é desse jeito Eu aprendi Vambora Dark Knight Volume 8 Livro 8 Com essa capa aqui Que eu achei Sensacional Ah custando 9,90 Pelo quadrinho ali Com poucas páginas Sim Com pouca história Sim Mas com uma grande importância E grande relevância Pro cenário ali Do morcego Cara Eu não vou entrar mais Nessa discussão de preço Porque Um dia eu entro de novo Tá Eu não vou entrar Tá 9,90 Livro 8 Dessa série Que eu tô gostando bastante Vai ter a cara que vai dizer Que a série não é legal E tudo mais Faz parte Vai rolar reviews Todo esse material Essa semana Isso aí é promessa Tomara que eu compra Vai sair review Isso aqui tudo Ao longo dessa semana Tá Então foi isso Espero que vocês tenham curtido Tinha mais alguma coisa Pra eu falar Saiu também Ah Eu não vou falar mais Não Não vou falar mais dela Então acabou Igualmois Tá de sacanagem Então Última vez que eu falo Saiu da Igualmois E eu decidi Que eu realmente Não vou comprar mais Pode sair aí O que for Da Igualmois Ah É 55 Que eu economizo Cara É uma beleza Você se livra disso Então Encerrou aqui São essas as minhas compras De sexta-feira E de quarta Que juntou tudo No programa de hoje Se amanhã aparecer um monte de coisa na banca Rola o programa de novo amanhã Tá bom Então foi isso aqui Comigo Rodrigo No mais um programa de picapes Um abraço E até a próxima E tá de histórica E tabernagem